Pessoal, olha a anteninha aqui de pólen, de 10 e 11 metros, que é o P2 OLP, o Edivaldo fez, olha, bem confeccionada, ó, toda vedada, tá vendo? Toda vedadinha ali, que eu dei com fita, ó a antena, bem confeccionada, minha antena aqui de 10 e de 11 metros, tá bom? Olha como é que ficou, bonito, hein? Agora, já fiz teste, tá mandando, hein? Tá com a estacionária pra de 27 mil e 500 a 28 mil e 27 mil e 500 a 28 mil e 500, ó, a anteninha ficou boa, né? Boa demais, ó, passei fita, fita ali de alta fusão, vedei desse cabo rígido, 58 fino, mas é rígido, tá bom? Agora, tem que esquecer, ó, tem que esquecer alguns macanudos, ó, fui! Tchau, tchau, tchau!